Mulher misteriosa, de voz suave, Escreves poesia num tom mais grave, Quando começas a voar com palavras frente ao mar, Onde os sonhos parecem viajar. És mulher-gente, onde cada palavra depositas semente, És mulher-força da magia, partilhas alegria. Mulher recatada, uma flor com perfume, Por bundes viajada, coração por arrebatar.